Oi, oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os marca-textos mais pedidos por todo mundo, no mundo dos studgrounds, os que estão mais na moda, são o sonho, gente, que são os marca-textos da Mildeliner, pessoal. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu amo esses marca-textos. Eu ganhei ele faz muito pouco tempo, na realidade, foi alguns dias atrás, eu já tô amando a gente fazer aqueles resumos super diferentes, especiais com aquelas cores, dá pra combinar, tem duas pontas, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vai ser uma resenha completa. Eu espero muito que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque assim você não vai perder nenhum dos vídeos novos que eu postar. E não se esquece de me seguir no Instagram, que eu tenho postado muitas coisas lá, eu posto os resumos, inclusive já postei um com as canetas Mildeliner, se vocês quiserem dar uma conferida. E ficou muito lindo mesmo, gente. E agora chega de enrolação, e bora ver como são esses marca-textos. Vem! Então, pessoal, vamos começar a abrir o kit das canetas Zebra Mildeliner, gente. Eu tô super ansiosa, olha como elas são lindas. São 5 packs e ao todo são 25 cores. Então, bora começar a tirar esse plástico pra ver como são essas canetas. Como eu falei, são 5 packs e cada um tem uma caneta, digamos, mais bonita de todas. Por exemplo, o kit rosa. A minha caneta favorita é o rosa, porque ele combina com muita coisa. Mas, por exemplo, o kit amarelo, o meu favorito, é o roxo. Então, todos os kits têm algumas cores bem especiais. E eu quero testar, porque a gente pode combinar várias cores. Tem uma ponta dupla, pessoal. Então, na verdade, a caneta tem ponta dupla, pessoal. Olha que legal! Você pode fazer letra, você pode fazer asteriscos, você pode fazer flechas, banners. Então, essa pontinha serve pra muita coisa. Olha como eles são lindos! Eu botei lado a lado pra vocês verem tudinho. Olha que maravilha! Ó, tem kit rosa, laranja, amarelo, verde e azul. Eu vou começar pelo rosa, pessoal. E eu já vou avisando. Fica até o final pra não perder nadinha. Que eu vou mostrar pra vocês como são as cores. Eu vou aproximar a câmera pra vocês verem bem de pertinho. Eu também vou mostrar pra vocês se passa ou não pro outro lado. E eu vou contar os prós e os contras dessa caneta. Como vocês podem ver, eu mostrei aí a pontinha de marca-texto. E agora eu vou mostrar a outra ponta. No caso, a pontinha que a gente usa pra fazer flechas, banners, essas coisas assim. Ou até mesmo pra melhorar o seu lettering, fazendo um contorno nele. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Vamos começar, então, testando as canetas. Eu comprei os 5 packs na Amazon.com por aproximadamente 25 dólares. Como são 25 canetas, dá aproximadamente 1 dólar por caneta, ok, pessoal? E eu quero muito agradecer os meus queridos amigos Paulo e Fátima que trouxeram essas canetas, pessoal. Eu fiquei muito feliz mesmo. Só por vocês que eu consegui essas canetas, senão eu não teria conseguido. E foi um sonho realizado. Eu gostei muito, muito obrigada mesmo. Um super beijo. Ó, gente. Então, aqui eu tô testando o pack rosa. Ó, o pack rosa, ele tem cores um pouco mais fias e asas quentes assim. Não tem muito bem como explicar esse kit. Porque ele é meio pastel e meio neon, como vocês podem ver. Não é, por exemplo, que nem um neon da Estabilo. Falando em Estabilo, eu vou falar pra vocês que eu quero comparar esses marca-textos com os da Estabilo. Porque, como a gente pode ver, eles não são tão diferentes. Eu acho que os da Mildeliner tem um pouquinho mais de qualidade, por serem um pouco mais caros. Mas, eu acho que seria bem legal comparar, porque, inclusive, eu já vi em resenha as cores muito parecidas com os da Estabilo. Nós vamos comparar também, porque a Estabilo mancha bastante pro outro lado. Já a Mildeliner, eu ainda não sei. Nós vamos ver depois que a gente fizer o pen-test. Eu vou mostrar pra vocês todas as canetas, como ficaram do outro lado. Esse aqui é o pen-test do kit laranja, gente. Um dos meus kits favoritos. Eu amo muito esse kit, pessoal. Porque eu acho que ele é um kit básico, assim. Vem cores básicas, como amarelo, laranja, rosa. Esse azul eu acho maravilhoso, gente. Todas as cores são maravilhosas. Tem até cinza, pessoal. Vocês já viram cinza em marca-texto? Eu nunca tinha visto. Achei muito diferente. Agora, o kit azul, que é um kit de cores frias, pessoal. Eu não sou tão fã desse kit, mas igual eu gosto. O meu kit favorito, não sei se vocês sabem, é o amarelo. O azul não é o meu kit favorito, mas tem umas cores muito bonitas. Que nem o cinza, aquele cinza clarinho pra vocês fazerem sombra, sabe? Ai, gente, é muito lindo. E, pessoal, já que a gente tá testando aqui o kit, eu vou falar pra vocês os prós e os contras da caneta. Bom, os prós são a qualidade, a ponta dupla e as cores, gente. E também a opção de você poder combinar essas cores. Que isso é uma vantagem muito boa. Os contras só tem dois. Mas não é da caneta em si. É o preço, que é bem caro, né, gente? E também a dificuldade de achar, pessoal. Porque tá cada vez mais difícil achar essa caneta pra vender. A gente olha nos sites e a gente não vê muito. E, pessoal, aqui no Brasil, se você quiser comprar, tem pra vender na Amazon.com.br, Amazon Brasileira e no Mercado Livre. Eu achei por R$329,90 o kit inteiro com 25 cores. Que dá mais ou menos R$13,00 por caneta. Então, é uma opção muito boa pra você comprar. E os packs com 5 estão na média de R$80,00, tá? E também tem pra vender, não sei se vocês conhecem, na papelaria Statianary Paul. Que é aquela papelaria gringa que entrega aqui no Brasil, gente. Eu amo. Lá tem muitas coisas fofas. Eu nunca fiz uma compra lá, mas eu tô doida pra fazer alguma comprinha lá. Todo mundo fala que é muito bonito. Olha, gente. Agora nós estamos no kit especial, pessoal. Esse kit é o mais raro de todos, gente. Olha como ele é lindo. Vocês estão vendo? Tem esse rosa. Agora eu vou testar esse roxo. Olha, ele é bem fortinho, né? Não sei se eu vou usar pra marcar o texto. Mas eu vou fazer umas combinações pra fazer um lettering que, olha, vai ficar maravilhoso. Ó, aqui nós temos essa corzinha aqui. O vermelho, meio alaranjado, que eu acho bem bonito. Esse verde, que inclusive é bem parecido com aquele verde novo da Stabilo. Como eu falei, eu vou comparar num outro vídeo que eu vou fazer aqui pro canal. Mas eu ainda não vou comparar nesse vídeo, senão vai ficar muito cansativo. Mas eu já até vou falando algumas coisas pra vocês. Por exemplo, aquele verde eu achei bem parecido. Ó, gente. Aqui são todas as cores. Eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Olha aqui. Kit rosa, laranja, azul. Aí começa o amarelo. E por último, o kit raro, que é o verde, gente. Ele é muito bonito. É um dos meus kits favoritos. Vamos ver se mancha, pessoal? Ó, vamos ver então. Tantantantam. Vamos ver. E pessoal, manchou bem pouco, como vocês podem ver. E aquela folha era de 90 gramas, tá? Essa aqui é de 75. Nós vamos testar pra ver se essas canetas vão manchar nessa folha, tá? Testei uma cor fraca, no caso esse verde. E uma cor escura, no caso o marrom, gente. Vamos ver se mancha? Tantantam. É, gente. Manchou um pouco mais do que da outra folha. Porque ela é mais grossa, obviamente. Mas igual não mancha tanto. E isso é uma vantagem muito grande dessa caneta. Uma coisa que eu gostei bastante, pessoal. E fica ligado que agora eu vou mostrar pra vocês o guia completo pra se vocês quiserem comprar uma caneta individual ou kit perfeito pra você. E aí, pessoal, vocês gostaram? Eles são um sonho, né? Eu tô pensando aqui na minha cabeça de fazer um vídeo comparando esses marca-textos com os da Estabilo, gente. Comentem aqui embaixo se vocês querem esse vídeo. Porque eu posso trazer. Eu tô super ansiosa. Porque um tem algumas cores. Por exemplo, o Estabilo tem mais cores neon. Mas esse aqui tem mais cores frias. Então, assim, acho que essa comparação vai ser muito legal mesmo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo nos comentários. Hashtag eu quero, tá bom? E, pessoal, não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram. Que é arroba Giovanna Bates. Porque lá eu vou fazer muitos posts com esses marca-textos. E eu acho que vocês vão amar. Então, um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.